Então, agora vamos aprender o algoritmo de retropropagação, né? Então, dado que eu tenho uma rede neural, né? Então, vou desenhar uma bem simplesinha aqui. Então, dado que eu tenho uma rede neural em que cada camada tem um conjunto de pesos, e, novamente, eu sei que o x e o y não posso alterar, eu tenho que ajustar os valores dos pesos de tal forma que ele tenha uma minimização do meu erro de predição ou erro de classificação, né? Então, a gente quer usar aquele mesmo algoritmo de gradiente descendente para resolver esse problema. Só que, aqui, o cálculo da derivada da função do erro quadrático, né? No erro, na última camada aqui, ele é exatamente igual ao que a gente fez até então, né? Porque o que a gente tinha até então era isso. Isso aqui a gente já sabe fazer, já sabe calcular. Não muda nada, né? Agora, o problema é que, para essa camada, não existe um erro óbvio, né, da saída esperada, porque o que aconteceu aqui? Quando eu calculo a derivada parcial do erro em relação a um w, eu sei qual que é o erro aqui, eu sei qual que era o y esperado para essa saída, mas agora eu não sei qual que é o erro dessa camada aqui, desse neurônio aqui específico e desse neurônio. Ou seja, quem contribuiu mais para eu dar uma resposta errada? Esse ou esse? Quem que eu tenho que ajustar mais? Então, essa informação não fica tão óbvia como era quando eu tinha essa configuração aqui. Então, eu preciso pensar em mecanizar essas operações para propagar o erro até o começo da minha rede neural. Por isso, o algoritmo se chama retropropagação, né? Eu propago o meu erro para trás da rede, aplicando a regra da cadeia da derivada, até conseguir ajustar todos os nossos parâmetros, né? Então, o algoritmo, ele segue com esses simples passos. Então, eu calculo a saída para uma certa entrada. Então, é o feed forward, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, pronto. Então, primeiro, eu pego o meu x, calculo até calcular um y chapéu. Eu tenho o meu y. Eu tenho como calcular o erro quadrático, né? Então, o y menos y chapéu ao quadrado. Agora, eu quero calcular o gradiente do erro quadrático para cada conjunto de pesos, para o w1 e para o w2, né? E aí, eu vou atualizar o peso, cada peso na direção oposta do gradiente, né? Então, o grande problema nosso agora é o cálculo do gradiente do erro quadrático. Para essa camada é simples, para essa camada nem tanto. Então, agora, eu vou mostrar para vocês uma derivação para dois exemplos de redes neurais simples para a gente entender como que é o procedimento. Então, vamos começar. Vou desenhar uma rede bem simples, um desenho um pouquinho diferente de como a gente está desenhando. Então, eu tenho um x1, que passa por esse nó aqui, que é um nó que representa um produto, um produto, né? Na verdade, um produto, com um w1. e isso vai me gerar um P1, produto 1, né? Esse produto 1 vai para essa caixinha que é a nossa função logística, né? que vai me gerar um... que vai me gerar um... vamos chamar de Z. Um Z1. Pronto. Então, eu tenho um Z1 aqui. Esse Z1, ele vai para outro... outra bolinha de produto com outro W. Então, aqui, vamos diferenciar esse W1, nesse outro W1, colocando um índice aqui em cima, né? Representando a camada. Então, aqui é o W1 da camada 1, W1 da camada 2. Então, o superescrito representa a camada e o subscrito representa qual W daquela camada que ele está representando, tá? Porque eu posso ter W1, W2, se eu tiver mais neurônios aqui de entrada. Então, isso aqui vai me gerar um outro produto 1 da camada 2 que vai passar por outra caixinha de logística e vai me gerar um Z2, né? Que é a nossa saída. Com isso, o nosso erro, nosso erro quadrático, ele passa a ser meio vezes Y, que é a saída esperada, menos o Z2, né? Que é a saída da minha rede neural. Então, agora eu tenho aqui... Ah, isso é elevado ao quadrado. Pronto. Então, eu tenho o meu erro quadrático para uma entrada qualquer. Veja, eu coloquei esse meio aqui porque quando eu calcular a derivada, ele vai sumir por completo uma coisa menos para eu pensar, né? Então, vamos lá. Com isso, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero primeiro calcular... Vamos calcular a derivada do erro em função do W1 da camada 2, que é mais fácil. Então, derivada do erro em relação ao peso W1 da camada 2, que ele vai ser, pela regra da cadeia, a derivada do erro em função ao nosso Z2, né? Então, o primeiro erro em função de Z2. Z2 é uma função de Z1, W1, né? Então, Z2 em função de W1 da camada 2, né? Então, eu segmentei pela regra da cadeia a derivada do erro em função à derivada do W1 como derivada do erro em função de Z2 e de Z2 em função de 1, né? Mas eu ainda posso destrinchar mais pensando que antes de chegar aqui, eu passei pelo P1, né? Então, eu posso fazer o seguinte. eu posso pegar aqui e fazer derivada de Z2 em função de P1 da camada 2, derivada de P1 da camada 2 em função de W1 da camada 2. Pronto. Então, agora eu tenho a minha derivada do erro em função ao W1 da camada 2 seguindo a regra da cadeia. Seguindo aqui para o W1 da camada 1, eu tenho algo parecido, né? Então, vamos lá. Derivada do erro em função de Z2, derivada de Z2 em função de P1 da camada 2. Veja, o que eu estou fazendo aqui? Qual que é a ideia da derivada? Eu estou fazendo o caminho inverso, é como se eu invertesse todas as setinhas até chegar no ponto que eu quero. Então, se eu inverter todas as setinhas, eu venho aqui, do erro, né? Que eu calculei. Eu passo pelo Z2, passo pelo P1 da camada 2. Para chegar no W1, eu tenho que passar pelo Z1, depois o P1 da camada 1 para finalmente chegar aqui, né? Então, veja, essa derivada aqui, de P1 da camada 2 por W1 da camada 2 não vai existir nesse daqui. Esse aqui, quando eu chegar nesse ponto aqui, eu vou agora calcular a derivada em função de Z1, né? Então, agora, T, P1 da camada 2 em função de Z1, Z1 em função do P1 da camada 1 e finalmente o P1 da camada 1 em função do nosso peso 1 da camada 1. Pronto. Então, agora, aqui eu tenho as minhas duas derivadas parciais para ajustar o valor de W1 da camada 1 e da camada 2. Então, para essa configuração de rede, foi tranquilo, né? Agora, basta a gente calcular cada um desses valores aqui. Então, antes de calcular esses valores, vamos começar a calcular, né? Então, aqui, a derivada do erro em função de Z2 é 2 vezes 1,5 vezes Y menos Z2 vezes a derivada disso aqui de dentro, que é menos Z2, né? Menos... Não, desculpa, menos 1. Então, aqui vai ficar menos 1 vezes Y menos Z2, que é Z2 menos Y. Então, aqui a gente faz Z2 menos Y. Aí, eu tenho a derivada de Z2 em função de P1, mas isso aqui eu tenho que saber a derivada da minha sigmoide. Vou deixar em branco por enquanto. E a derivada de P1 da camada 2 em função de W1 da camada 2. Então, lembrando que P1,2 é Z1 vezes W1,2, né? Passa pelo produto aqui. Então, a derivada disso em função de W1,2, né? É simplesmente Z1. Então, eu tenho Z1 aqui. Vamos ver a derivada da nossa função logística, né? Deixa eu adicionar uma página. Pronto. Então, vamos lá. A nossa função logística, né? Vamos chamar de S de X. Ela é 1 sobre 1 mais Z menos X, tá? Para simplificar, eu posso... Para não ter que ficar lidando com a regra da divisão, né? Eu posso fazer a derivada disso aqui, né? Olha, 1 mais Z menos X, tudo isso elevado a menos 1. Então, agora, a derivada de S, aqui a derivada mesmo de S em função de X, ela vai ser menos 1 vezes 1 mais Z menos X elevado a menos 2, né? Vezes a derivada disso aqui. A derivada disso aqui, né? Que vai ser derivada de 1 em função de X é 0. Derivada de E menos X vai ser o próprio E menos X vezes a derivada de menos X que é menos 1. Então, menos 1 menos 1 vai dar mais 1. No final, eu vou ter isso daqui. E menos X dividido por 1 mais Z menos X ao quadrado, que é a mesma coisa que eu colocar um outro 1 mais Z menos X aqui. Pronto. 1 mais Z menos X vezes 1 mais Z menos X vai dar 1 mais Z menos X ao quadrado. Então, eu tenho aqui a derivada. Vamos tentar fazer um truquezinho algébrico aqui para deixar essa derivada mais bonita. Então, essa parte aqui de cima eu posso fazer o seguinte. Eu posso fazer um 1 mais Z menos X menos 1. É a mesma coisa porque 1 menos 1 vai dar 0, né? Então, no final está no mesmo aqui. 1 mais Z menos X vezes 1 mais Z menos X. separando isso, eu posso fazer 1 mais Z menos X sobre 1 mais Z menos X menos 1 sobre 1 mais Z menos X vezes 1 sobre 1 mais Z menos X. Isso aqui dá 1. e isso e isso é a própria função logística, né? Então, S de X é 1 sobre 1 mais Z menos X. Então, a derivada vai ficar 1 menos S de X vezes S de X. É muito mais simples para a gente representar. Então, vamos voltar para cá. Então, esse espaço aqui, né? Qual que é o resultado da função logística? que é Z2. Então, aqui simplesmente é o Z2 vezes 1 menos Z2. Pronto. Essa outra derivada aqui, repara que essa parte aqui é exatamente igual a essa parte daqui, né? Então, é a mesma. Então, aqui eu posso simplesmente copiar. Então, eu tenho Z2 menos Y Z2 1 menos Z2 Agora, essa parte é diferente, né? Então, aqui eu vou ter o próprio W1 2, ó. Veja, a derivada disso aqui, agora em função de Z1 vai dar o W1, né? W1 2 vezes agora de novo a derivada disso aqui, né? Da sigmoide em função de P1 que vai dar o Z1 1 menos Z1 e a derivada disso aqui, né? Do P1 em função de W1 vai dar X1, né? Então, pronto. Então, agora eu tenho a derivada tanto em relação a W1 como em relação da camada 1 como da camada 2. e eu posso ajustar da mesma forma que eu faço com o gradiente descendente. Então, para esse caso aqui foi fácil, né? Esse foi bem tranquilo. Então, vamos tentar agora aumentar um pouquinho a dificuldade dessa rede. Vou criar uma outra página aqui e eu vou fazer um desenho aqui. Então, eu tenho aqui um X1 e agora eu vou colocar um X2. Então, vamos passar o X1 vem para um multiplicador que recebe um W1 eu vou, daqui a pouquinho vou mudar isso aqui essa notação que vai para um P1 então aqui essa parte é bem similar, né? Que aí tem um Z1 que recebe um W1 na camada 2 que é o P1 da camada 1 P1 da camada 2 outra sigmoide e aqui tem o nosso Z vamos colocar aqui Z1 da camada 1 Z1 da camada 2 pronto aqui eu vou fazer a mesmíssima coisa então eu tenho a mesma configuração só que agora eles vão ter também uma comunicação entre si, né? Então, além disso aqui eu vou ter outros dois desse aqui um que vai receber o X1 e vai vir para cá um que vai receber o X2 e vai vir para cá o X2 vai receber um certo W o X1 recebe um outro W né? Então aqui ó P1 da camada 1 P2 da camada 2 e aqui eu vou chamar W11 porque ele conecta o X1 ao meu P1 aqui eu vou chamar de W22 da camada 1 porque conecta o X2 ao P2 aqui vai ser então 2,1 e aqui vai ser 1,2 na camada 1 tá? aqui vai ser o Z1 da camada 1 e o Z2 da camada 1 e aqui vai ser o Z1 da camada 2 e Z2 da camada 2 e vou ter a mesma coisa aqui, né? então eu vou ter isso aqui indo para outro desse que vem para cá e outro desse aqui que vai vir para cá vou seguir esse caminho aqui então aqui eu tenho o W11 da camada 2 o W22 da camada 2 o W12 da camada 2 e o W21 da camada 2 P1 da camada 2 P2 da camada 2 e pronto então a gente tem a nossa nova rede completa né? para calcular a saída Z1 Z2 é a mesma coisa o erro agora eu tenho um erro 1 que é um erro quadrático né? Y1 menos Z1 da camada 2 e o E2 que é o quadrado né? Y2 menos Z2 da camada 2 ao quadrado e eu tenho o erro que vai ser a somatória de E1 com E2 né? é legal então agora o nosso desafio é calcular essas derivadas né? dada essa nova configuração que eu tenho aqui né? então eu tenho agora uma configuração um pouquinho mais complexa e eu quero calcular as mesmas coisas né? então vamos ver primeiro o nosso W nosso derivada do erro do erro total para o W11 da camada 2 então vamos concentrar na camada 2 que são as camadas que são mais simples né? veja novamente o que eu tenho que ver é quais são os caminhos possíveis para eu chegar no meu W11 da camada 2 eu posso vir por aqui pelo Z11 e chegar aqui eu posso vir por aqui e chegar no W? não, não posso então esse aqui é o único caminho ou seja a minha derivada parcial do erro em função a esse W11 da camada 2 é exatamente igual àquele nosso W1 da camada 2 né? do anterior né? então eu não vou resolver aqui eu só vou deixar em função de derivadas né? então tenho derivada do erro em função ao nosso Z1 da camada 2 derivada de Z1 da camada 2 em função a P1 da camada 2 e P1 da camada 2 em função do nosso W11 da camada 2 da mesma forma o erro para o nosso W22 da camada 2 vai ser parecido né? só que agora olha é D DZ2 DZ2 DP2 DZ2 e DP2 derivada de W22 na camada 2 peraí então eu vou precisar de outra página aqui e vamos ver aqui D agora vamos fazer em função de nosso W deixa eu copiar aquela deixa eu copiar isso aqui copiar colar por aqui então vamos lá D E em função agora vamos fazer do W12 W12 da camada 2 então para atingir o W12 eu tenho que vir por Z2 então é o TID em função de em função de Z2 Z2 em função de P2 e P2 em função de W12 mas veja que isso aqui é exatamente o mesmo que isso aqui então tem partes que se repetem nas nossas derivadas então eu posso chamar isso aqui de um vou chamar de Δ Δ2 da camada 2 e aqui de Δ1 da camada 2 então isso aqui eu posso simplificar deixa eu apagar isso aqui tudo com um Δ2 da camada 2 vezes a derivada de P2 da camada 2 por W12 da camada 2 e da mesma forma o WE de W21 o DE de W21 é a derivada do erro é o Δ1 da camada 2 P1 da camada 2 por W21 da camada 2 porque ele vai seguir esse caminho aqui para chegar no W21 pronto então agora eu tenho as derivadas dos 4 pesos dessa camada aqui agora a gente tem que ir para outra camada para a camada 1 então vou copiar de novo isso aqui deixa eu ver se já dá para simplesmente colar pronto então deixa eu trazer para cá diminuir um pouco para ganhar espaço pronto então vamos lá agora agora começa o problema por quê? para eu fazer a derivada aqui eu só vou fazer a derivada do erro em função a W11 tá? e o resto é análogo como a gente já viu então W11 da camada 1 qual caminho eu tenho que fazer para chegar aqui? eu posso fazer por aqui Z1 passa por P1 passa por Z1 e chega aqui eu posso também fazer vamos ver Z1 passando para cá P1 passa para cá não não posso porque aqui ele não chega no W1 por Z2 eu posso fazer aqui Z2 P2 Z1 W1 P1 W1 então eu posso fazer esse caminho aqui então eu tenho dois caminhos a ser feito né? um que parte de Z1 e outro que parte de Z2 tá? então eu posso fazer o seguinte eu posso fazer o cálculo da derivada assim como eu fiz o do W1 no W21 né? pelo menos o comecinho então eu tenho isso aqui ó delta 1 da camada 2 só que aí o finalzinho aqui ó que eu tinha aquela derivada vamos ver aqui ó eu tinha essa derivada P1 por W1 1,2 agora vai ser P1 por Z1 né? então eu mudo aqui a parte de baixo então vai ser DP1 da camada 2 por Z1 da camada 1 né? e eu posso também vir por aqui então eu tenho uma somatória mais delta 2 da camada 2 P2 da camada 2 Z1 1 pronto então eu tenho esse caminho e esse caminho eu faço a soma deles eu estou somando a propagação do erro né? e a partir daqui o resto continua exatamente igual que era antes né? eu cheguei no Z1 agora eu faço DZ1 da camada 1 por P1 e D P1 da camada 1 pelo W11 da camada 1 né? pronto então agora aqui eu tenho tudo o que eu preciso pra montar né? veja que aqui eu tenho o seguinte o DP1 por W1 né? lembrando que o P1 da camada 1 é o X1 vezes o W1 da camada 1 então a derivada disso em função de W1 é o próprio X1 né? a derivada disso é aquela derivada da logística né? a derivada vamos ver aqui disso aqui disso aqui são os W né? então aqui é o W11 da camada 2 e o W21 da camada 2 né? então isso aqui é muito fácil de calcular bastando eu simplesmente calcular da logística aqui que é o próprio Z1 multiplicado por 1 menos Z1 né? então aqui eu consigo calcular o nosso derivado do erro em função a 1 dos pesos da primeira camada para as outras derivadas a ideia é exatamente a mesma né? basta eu seguir o caminho para ver quais são os pontos que eu tenho que percorrer né? derivada começando do erro em função de Z2 em função de P2 em função de Z2 em função de P2 pronto em função de Z1 em função de P1 em função de W21 em função de desculpa em função de Z2 né? Z2 na camada 1 em função de P2 e assim por diante então eu vou seguindo os pontos de parada para saber quais são as derivadas parciais que eu tenho que calcular com isso com isso veja o que acontece na nossa camada de saída na nossa camada de saída o nosso vamos chamar de delta aqui deixa eu vamos chamar de delta delta o delta vai ser a nossa derivada do erro em função ao nosso peso que eu estou querendo ver peso da peso 1 1 da camada 2 né? porque eu estou chamando de delta que é o quanto que eu vou acrescentar no peso para ajustar o seu valor a gente viu que ele é simplesmente o nosso delta da camada o nosso delta minúsculo né? da camada o nosso delta 1 da camada 2 vezes né? vezes quem? vamos voltar aqui cadê? aqui vezes o z1 da camada 1 né? que é essa derivada aqui então vezes z1 da camada 1 beleza né? e o nosso delta 1 da camada 2 ele vai ser né? o nosso z1 da camada 2 menos o x no 1 vezes a derivada desse z1 né? então o nosso delta 1 da camada 2 vai ser isso aqui tá? é isso para a camada de saída agora vamos pensar numa camada anterior tá? então vamos pensar aqui por exemplo no nosso vamos até generalizar aqui ó o nosso w e j de uma camada l tá? como que a gente calcula o delta de w e j só para deixar um pouquinho mais claro talvez valha a pena a gente fazer isso aqui ó tá? é a mesma coisa né? só troquei a ordem aqui do produto então como que eu calculo o delta o incremento do w pra w e j de uma camada l é sempre vai seguir essa mesma forma então vai ser o z tá? o z da camada anterior então vai ser aqui ó z o z i da camada anterior l-1 vezes o delta j dessa camada então delta j dessa camada sendo que o z i da camada zero é o nosso x i é a nossa entrada né? voltando aqui na figurinha a gente tem que z da camada dois z da camada um e o z da camada zero pronto né? e tá feito agora o nosso delta o nosso delta i de uma camada l ele vai ser a derivada de z i dessa camada l derivada porque a derivada disso aqui sempre vai ser aquela derivada da função de ativação que no caso a gente tá usando a função logística né? multiplicado pela somatória deixa eu tirar esse parênteses aqui pela somatória não todo j de w e j da camada posterior vezes o delta j da camada posterior então vai ser isso daqui né? se a gente olhar aqui é bem isso aqui né? é a somatória de cada delta da próxima camada eu tô vendo da camada 1 ou da camada 2 multiplicado pelo pesos correspondentes da camada 2 pronto né? é simplesmente isso então com isso a gente tem como montar um algoritmo de retropropagação como é que eu faço? eu começo calculando os deltas da camada final da camada que vamos chamar de óbito de saída que tem esse formato aqui com essas com esses deltas eu consigo calcular os outros deltas né? então eu calculo da saída a entrada todos os deltas que eu preciso e aí com isso basta eu calcular todos os w e j para todas as camadas seguindo isso daqui né? porque veja isso aqui eu já tenho calculado que eu calculei durante a minha meu passo de feed forward né? isso aqui eu acabei de calcular com a retropropagação do erro tá? e pronto e com isso agora basta eu calcular todos os deltas todos os os deltas minúsculos e os deltas maiúsculos w para depois fazer cada w e j numa camada l igual w e j nessa camada mais um alfa vezes o deltasão w e j nessa camada l pronto aí eu faço isso e consigo autorizar todos os p então essa é a ideia geral do algoritmo de retropropagação então veja que não é difícil né? peraí que aqui acho que tem um errinho aqui na verdade ele é w j i né? j i esse aqui que vai variar então veja não é difícil o nosso algoritmo ele as derivadas são simples né? assusta por estar nesse formato mas quando você tira esse formato é simplesmente tudo dados que você já tem calculado né? e você tem agora uma forma mecânica de computar tudo isso daqui então pronto então com isso eu encerro essa parte do da rede neurais de múltiplas camadas o próximo vídeo só vai dar algumas dicas extras pra isso eu encerroi eu encerroi